Tá rolando um comentário que essas mina representam A Carol e a Thaisa Pode senta, senta, pode senta, senta, vai Pode senta, senta, pode senta, senta, vai É o Flopio Maneirinho com o lançamento novo A Carol e a Renatinha, ela pula em cima, pula em cima, pula em cima do garoto Ela pula em cima, pula em cima, pula em cima do garoto Eu mandei ela parar, ela sentou e ficou de novo A Caquete e a Thalia, a Caquete e a Thalia Que caprende senta, que caprende senta, vai Que caprende senta, que caprende senta, vai Tá rolando um comentário que essas mina representam Tá rolando um comentário que essas mina representam A Carol e a Thaisa Pode senta, senta, pode senta, senta, vai Pode senta, senta, pode senta, senta, vai É o Flopio Maneirinho com o lançamento novo A Raquel e a Renatinha, ela pula em cima, pula em cima, pula em cima do garoto Ela pula em cima, pula em cima, pula em cima do garoto Eu mandei ela parar, ela sentou e ficou de novo A Caquete e a Thalia, a Caquete e a Thalia Que caprende senta, que caprende senta, vai Que caprende senta, que caprende senta, vai Tá rolando um comentário que essas mina representam Tchau, 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 tchau